Tinta marcada Se não paga a pena trabalhar É vida marvada Não adianta fazer nada Pro que se esforçar Se não paga a pena trabalhar Você não sabe como é bom viver Numa casinha branca de satê Uma mulher a nos fazer carinho Uma galinha dois ou três pintinhos Se o sol tá quente a gente arranja rede Carra a viola presa na parede Acende o pinto, cospe, passa o pé E deixa a vida como Deus quiser É vida marvada Não adianta fazer nada Pro que se esforçar Se não paga a pena trabalhar É vida marvada Não adianta fazer nada Pro que se esforçar Se não paga a pena trabalhar Não sei por que é que não nasce nada É só capim, só mar de espinharada Não nasce arroz, nem milho, nem feijão Não sei o que é que existe nesse chão De manhã cedo eu olho pra mocinha Pra ver se às vezes nasceu qualquer coisinha Mas claro que não nasceu nada, não Plantando nasce, mas não planto, não É vida marvada Não adianta fazer nada Pro que se esforçar Se não paga a pena trabalhar É vida marvada Não adianta fazer nada Pro que se esforçar Se não paga a pena Se não paga a pena Se não paga a pena Trabalhar Se não paga a pena 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não Minha voz as de ouvir, querido coração Boneca cobiçada Nas noites de sereno Teu corpo não tem dor Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Se queres que eu sofra Eu tenho uma mula preta Tem sete barbo de altura A mulher descabelada Tem uma linda figura Tira fogo na caçada No rasgão da ferradura Que a morena delicada Na garupa vai segura A mula fica enjoada Que dá sorte e anda dura O ensino da criação Veja quanto que regula O prefeito do mulão Eu sei que ninguém carcula Moça feira e o marmanjão Moça feira e marmanjão Na garupa mula-tula Chega atrás de serração Todos pulo dessa mula Cada muda de feição Sendo preta e marmanjão Sendo preta e carcula Eu fui passear na cidade Só numa guarda que eu dei A mula deixou saudade No lugar onde eu passei Pro mulão de qualidade Quatro pontos eu enjeitei Pra dizer mesmo a verdade Nem satisfação eu dei Fui dizendo boa tarde Pra minha casa mordei Sortei a mula no pasto Vejo o que me aconteceu Uma cobra venenosa A minha mula mordeu Com o veneno dessa cobra A mula nem se mexeu Só durou mais quatro horas Depois a mula morreu Acabou-se a mula preta Que tanto rosto me deu 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ninguém compreende a grande dor que sente Um filho ausente a suspirar por ti Em outras pladas o que vale a sorte Prefiro a morte junto de ti Adoro os pratos, os horizontes Serras e montes onde eu nasci E nasce cama que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encanto Ninguém compreende a grande dor que sente Um filho ausente a suspirar por ti A CIDADE NO BRASIL Foi numa leva que acabou clamaringar Ficou sendo a retirante que mais dava o que falar E junto dela veio alguém que soube Pra que nunca se esquecesse De um cabolo que ficou Maringá, Maringá Depois que tu partiste Tudo aqui ficou tão triste Que eu garei Vai imaginar Maringá, Maringá Para ter felicidade É preciso que a saudade Vá bater no outro lugar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá Volta aqui pro meu sertão Pra de novo o coração De um caboclo a sossega Maringá, Maringá Antigamente uma alegria sem igual Dominava aquela gente da cidade de Pombal Mas veio a seca toda a chuva foi-se embora Só restando então as águas dos meus olhos quando choram Eu vou te ouvir né Maringá, Maringá Minas 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 Maringá, Maringá, volta aqui pro meu sertão Dá de novo o coração, junta a roupa sossega Maringá, Maringá, volta aqui pro meu sertão Eu nasci naquela serra No ranchinho à beira-chã Todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão E quando chega a madrugada lá no mato a passarada, princípio barulhar E quando chega a madrugada lá no mato a passarada, princípio barulhar Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada doada representa uma saudade E quando chega a madrugada lá no mato a passarada, princípio barulhar E quando chega a madrugada lá no mato a passarada, princípio barulhar Eu nasci naquela serra no ranchinho à beira-chã Todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão E quando chega a madrugada lá no mato a passarada, princípio barulhar E quando chega a madrugada, princípio barulhar E quando chega a madrugada lá no mato a passarada, princípio barulhar E quando chega a madrugada lá no mato a passarada, princípio barulhar E quando chega a madrugada lá no mato a passarada, princípio barulhar E quando chega a madrugada lá no mato a passarada, princípio barulhar Amém. 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 Que beijinho doce que ele tem, pois que eu beijei ele e nunca mais amei ninguém, que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim, o abraço apertado, o suspiro dobrado, que amor sem fim. Amém. Amém. Coração quem manda quando a gente amar? Se estou junto dele, sem dar um beijinho, coração reclama. Coração quem manda, manda a gente amar Se estou junto dele sem dar um beijinho, coração reclama Que beijinho doce foi ele que trouxe de longe pra mim O abraço apertado, o suspiro dobrado, que amor sem fim A Coração quem manda, manda a gente amar Que beijinho doce que ele tem Pois que eu beijei ele e nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele que trouxe de longe pra mim O abraço apertado, o suspiro dobrado, que amor sem fim A Coração quem manda, manda a gente amar